Quarto do Sam Hum, que legal Olha, pelo jeito ele tem um livro O Escudeiro Valente Tem até o autor Era uma vez Ah, que falam Então vocês vão escutar, eu também vou Vivia no reino de Mana Um lugar de criatividade Mana era governado pela amável Rainha Croma Ele protegia o reino contra o nefasto feiticeiro em Fezaldo E o povo apreciava muito isso Bom, rapaz, amazou Pontinho também era um escritor E registrava suas várias aventuras em livros Hum, que legal Os pontos eram lidos com avidez por todos os moradores do reino Que os achavam muito envolventes Em uma bela manhã, Pontinho acordou E valentemente saltou da cama Ao longe, ele estava ouvindo uma música bem animada Ele se vestiu e foi investigar Capítulo 1 Uma cera da pesada Eita Ah, eu estou controlando um pontinho Que fofinho Aqui pula Será que eu consigo pular? Aqui não E aqui ataca Que legal A música estava bombando Eita Tá vindo dessa casa Vou entrar nela Eita Eita Tá aqui, rapaz Eu queria pedir um favorzinho Cera Preciso de mais cera, rapaz Pra fazer mais discos, tá ligado? Você pode ir até o Pico do Mel Pegar cera com pene e abelha O Pico vai acompanhar você É, ratinho Uma missãozinha Uhul Você dá um jeito nos duendes E eu trago a cera de volta Ah, sim Vai ter duendes Mas isso é moleza pra você, né, pontinho? A entrada da floresta chamava Ai, deixa Então vamos ler aqui Aqui X Atacar A gente já estava atacando Vou pegar todas as moedas B Eita Ah, nem precisa da dash Doentes Doentes A frente Para a torre do tomo Pontinho O Pico do Mel Não é por aí Então Será que é aqui? Acho que é aqui em cima O portão se abriu Na frente do escudeiro valente Eita O Pico do Mel Que legal Achamos Ah, pular Nossa Parece mal Que pula super alto Que legal Esse jogo Passa por 3D e 2D Isso aí Parecia bastante Precário Ai, meu Deus Caiu Eu gostei Desse jogo Ah, não Ah, o topo Do Pico do Mel Que vista Incrível Aquela coruja ali É enorme Lá A torre do Muto A própria Eita O texungo do mel Ele está comendo Do mel Do bene abelha Fique atento Pontinho Um texungo do mel Faminto pode ser Um rabugento Ah, droga Ah, droga Vamos Vamos nós Eita Eita O texungo do mel Parecia bem irritado Pontinho se preparou Para a porrada Me deu certo O que aconteceu Um pontinho bombado Que que é isso Pontinho bombado Meu Deus do céu O que que é isso Oxi Ah, cara Toma, 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 toma Sou forte Toma, vou te matar, cara Toma Ah, não deu Agora toma Nossa, o pontinho é forte O pontinho bombado